Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Clique News, o seu canal de notícias que traz informações variadas e atualizadas que repercutem na mídia nessas últimas horas. E agora trazemos uma seleção de notícias desde as mais surpreendentes e até mesmo aquelas que nos comove, entre elas uma triste e irreparável perda que acaba sendo confirmada. Mas antes de todos os detalhes, peço apenas seu apoio, que você deixe o seu like e caso seja novo por aqui, inscreva-se em nosso canal, ativando também o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão os novos vídeos. E vamos ao que interessa! A gente inicia pessoal com informações que envolvem um dos queridos jogadores aqui do nosso Brasil, o jogador de futebol Neymar Júnior. Aproveito e pergunto para você, qual nota merece Neymar? O que acha do atleta? Deixe aqui sua opinião abaixo nos comentários. Pois bem pessoal, de acordo com informações exclusivas do portal de notícias, isto é gente, parece gente que o jogador está envolvido em mais uma polêmica. Isso porque pessoal, na manchete inclusive publicada pelo portal de notícias, diz o seguinte, abre aspas, Segundo ainda matéria pessoal, informa que o advogado da mãe da suposta filha de Neymar, Gabriela Gaspar, teria entrado com uma ação no Ministério Público de São Paulo, Pedindo gente, a apuração e abertura de inquérito para que seja de fato suspenso, bloqueado e caçado o passaporte de Neymar Júnior. E isso gente, teria como objetivo dele informar seu endereço, seu e-mail e seus números de telefones aqui no Brasil e também no exterior. Vale dizer que ainda em janeiro, Gabriela foi a público solicitar que o jogador reconheça a paternidade de sua filha, Jasmine Zoy, que hoje já tem 10 anos. Segundo o depoimento da jovem, ela teria sido apresentada a Neymar Júnior em abril de 2013, após um jogo da seleção brasileira ocorrido na Bolívia. E foi nessa única ocasião que Gabriela esteve junta com o atacante. Dentre as exigências do processo, a equipe de Gabriela pede o pagamento retroativo de despesas desde a concepção de Jasmine, até mesmo uma pensão de 30 mil euros mensais, cerca de 160 mil reais mensais. E a reportagem teria até mesmo tentado entrar em contato com a assessoria de Neymar, todavia não teria se manifestado até o momento da publicação da reportagem. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos trazer agora, gente, informações que envolvem um dos grandes e queridos apresentadores da Rede Globo de televisão, o jornalista Cesar Trale, sendo considerado uma figura de destaque desde os seus primeiros passos na televisão, que aconteceu em 93 na Rede Globo, encantando audiências com sua abordagem sensível e muitas vezes empática em relação aos acontecimentos mais impactantes do mundo. E sua experiência internacional não só enriqueceu sua carreira, mas também trouxe uma perspectiva global para sua narração, tornando-a ainda mais envolvente e abrangente. Conquistando o carinho do público ao longo dos anos, a gente sabe que atualmente ele está comandando o programa Jornal Hoje, que anteriormente foi, né, comandado por Maju Coutinho. No entanto, gente, chegam agora informações que envolvem esse grande comunicador. Já aproveito e pergunto para você, o que você acha do jornalista que costuma assistir ao Jornal Hoje? Vale dizer, gente, que além do programa Jornal Hoje, ele também atua na edição das 18 da Globo News. E agora, gente, chega uma notícia que foi, inclusive, publicada pelo portal de notícias em off, que na manchete diz o seguinte, abre aspas, Cesar Trale deixa comando de jornal e Globo define substituta. Vale dizer, gente, que segundo informações, a emissora dos Marinhos estaria se preparando para algumas mudanças significativas em suas atrações. E o Jornal Hoje está no centro, né, das atenções. E participando ativamente desse processo de renovação, Cesar Trale precisou se ausentar de um outro telejornal. A edição, né, das 18 da Globo News. Todavia, gente, não se trata, né, de uma despedida definitiva. A ausência temporária de Trale se deve ao seu envolvimento nas gravações dos pilotos para o novo cenário do Jornal Hoje. E com, né, a necessidade do afastamento temporário de Trale, a Globo precisou rapidamente encontrar uma substituta. A jornalista Daniela Lima, que acabou assumindo o comando da edição das 18, durante a ausência do apresentador. Mas e você, o que acha, né, de Cesar Trale no comando do Jornal Hoje? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E notícia, gente, que chega, que envolve um dos maiores apresentadores da nossa televisão brasileira. O jornalista e apresentador Cid Moreira, que teve aí uma carreira marcada por uma trajetória ímpar no jornalismo brasileiro. Onde se destacou principalmente como âncora do Jornal Nacional, principal telejornal do país por 26 anos. Desde a estreia do programa em setembro de 69, Cid iniciou sua carreira no rádio, onde sua voz grave e marcante lhe rendeu reconhecimento como narrador e locutor. E sua transição para a televisão ocorreu gradualmente, começando pela TV Rio e, posteriormente, pela TV Globo. Onde, né, se destacou como apresentador do Jornal da Globo e, mais tarde, como âncora do Jornal Nacional. No entanto, né, pessoal, sua trajetória recente tem sido marcada por polêmicas envolvendo seu filho adotivo e alegrações graves contra ele. Inclusive, a polêmica mais recente envolve seu filho adotivo, Roger Moreira, que teria, né, acusado Cid de abuso. Vale dizer que Cid e sua equipe já chegaram a refutar veementemente as acusações, argumentando que ele já o havia processado em outras ocasiões, com alegações caluniosas, todas julgadas como infundadas. E agora, gente, segundo, né, informações publicadas pelo portal de notícias caras, dão conta, gente, que Cid agora apresenta provas em batalha contra o filho. De acordo, gente, com o colunista Léo Dias, O comunicador teria mostrado e-mails com troca de mensagens com o filho, antes do atrito na relação deles. E-mails, né, gente, que acaba contradizendo as acusações feitas pelo filho em batalha judicial. E a última notícia que chega é muito triste, já que, infelizmente, o mundo da comunicação acaba de sofrer a perda de mais um querido nome, mas um grande nome acabou perdendo a sua vida após complicações de doença. Segundo, publicado pelo portal de notícias CBN Goiânia, ele estava doente há cerca de cinco meses. No entanto, não resistiu e acabou falecendo com seus 83 anos de idade. O jornalista, escritor e ex-editor-chefe do jornal O Popular, Hélio Rocha, que teve passagens pelo Correio Brasilense e pelo Diário da Manhã, também foi correspondente em Goiás, da revista Veja e também do jornal O Globo. A causa da morte, porém, não foi divulgada. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. Adeus! Adeus!